HBO Max, hoje em dia é só Max, custa R$29,90 por mês, para Mount Plus R$14,90, Globoplay R$27,90, tudo isso mês, Exit Leg R$19,99, pra você jogar seus games em servidores concorridos e não travar, 3 licenças do antivírus Kaspersky, não consigo falar esse nome, mas é um antivírus muito bom, pro seu computador ficar devidamente protegido, sair R$70 no plano anual, serviço de armazenamento na nuvem ExaCloud, também incluso, esse pacotão todo somado, se você for assinar os serviços individualmente, sai na casa de R$100,00, R$100,00 por mês, e no plano top de linha da desktop, você tem acesso a tudo isso, mais internet de 1GB de velocidade, com atendimento dedicado e Wi-Fi 6, o melhor roteador do mercado, a partir de R$199,99. Onde você encontra isso? Pesquise, estão cobrando mais de R$100,00 por 250 MB por aí, a única pegadinha é que você precisa estar no interior ou no litoral de São Paulo, pra ter acesso a desktop. Mas se você é aqui da região, cara, se converta o quanto antes. Mate dois coelhos com uma cajadada, pompe o seu dinheiro e mude o nível da sua conexão. Link pra desktop na descrição e no comentário fixado, pra chamar os caras é muito simples, só clicar ali no logo do WhatsApp no canto da tela. Beleza? Vamos pra resenha. A pergunta que fiz no Instagram do sexto round ontem à tarde foi muito clara. Sean O'Malley tava pronto pra parar o ímpeto do wrestler mais carrapato e com mais gás que já enfrentou em toda a carreira? A maioria das respostas, e não adianta mentir, foi sim, porque a matemática do MMA acabou criando uma ilusão de ótica. E qual foi essa ilusão? Bom, se ele nocauteou o Algeman Sterling, que é uma versão maior e mais forte do adversário atual, Mirab do Vale Chiville, o raio vai cair duas vezes no mesmo lugar. Só que não é assim que a banda toca. Cada adversário é um adversário, cada noite é uma noite, e Sean O'Malley foi absolutamente engabelado no UFC 306. O'Malley teve de longe a pior performance da carreira, aí das duas uma. Ou o bicho tava com algum problema, alguma lesão, ou o jogo casou tão mal que ele foi um simples espectador ali dentro do octógrafo. Sendo que essa sempre foi a proposta do Mirab, cansar, frustrar, matar o ímpeto. E olha que o maluco ainda tava entretido com o córner do O'Malley, lutava e batia a boca, tanto que o árbitro rubidinho ameaçou tirar um ponto. Depois, quando tava ali por cima contra a grade, tentando uma guilhotina, lançou uma série de beijocas pra humilhar, né? Tirar onda. Guardadas as devidas proporções físicas, lembrou do Habib Nurmagomedov espancando o Michael Jones e batendo papo com o Dana White. Falando sobre a pontuação, pra mim foi 4x1 Mirab, 20 tantos minutos de domínio. O O'Malley aterriçou 40 golpes em 25 minutos. Só espremeu um round porque teve um único bom momento na luta, que foi um golpe de cintura aterriçado no quinto round. Do ponto de vista técnico, o mais importante foi a lembrança de quão difícil é enfrentar um wrestler eficiente, carrapato. Como o Habib já aposentou há mais de dois anos, a gente meio que tinha esquecido, não tem alguém tão pragmático. Mas o Mirab ontem tratou de lembrar as massas. O'Malley nunca teve tranquilo pra trocar com desenvoltura, tava bem mais arqueado, com a guarda mais baixa, desesperado com as quedas. Não dá pra botar toda a potência nos golpes, usar o corpo todo como alavanca, não dá pra chutar. E no cai e levanta, cai e levanta, troca força contra a grade, o que acontece? Os braços cansam e o poder de nocaute vai pro vinagre. O mais bizarro é notar que o Mirab não é dos mais eficientes com as quedas, ele dispara muitas e converte poucas. Ontem tentou 15 e só 6 viraram, mas esse é o jogo dele, não tem problema não converter, contanto que o adversário faça força e use energia em cada tentativa. É o seguinte, o gás do Mirab é infinito, ele é um freak, uma aberração no setor. Então a proposta é simples, um concurso de fôlego. Ele propõe o jogo mais exaustivo possível, misturando aeróbico com isometria e ainda bota em cima ritmo, pressão e intensidade. Não foi só o O'Malley que não conseguiu acompanhar, equiparar por muito tempo. Foi todo mundo, José Aldo, Piotr Rian, Henri Serrudo, já são 4 ex-campeões mundiais na lista do Mirab. Senhoras e senhores, lutar com ele deve ser ruim demais, uma sensação constante de que tá sendo soterrado, né, e a energia vai acabar e senta em desespero. O Renzo Gracie dizia isso, né, que você só identifica um valente de verdade quando a fadiga toma conta. Channel O'Malley ontem parecia tudo, menos poderoso, rápido e dinâmico. De novo, foi uma noite ruim? O cara matou uma feijuca antes de subir no octógono? Ou o Mirab provocou essa letargia? Fico com a segunda opção, pós-luta O'Malley até bateu palma pro adversário e reconheceu a inferioridade, abre aspas. Prometi demais, entreguei de menos, desculpe a todos. Aí, como produzir conteúdo tá na veia, às vezes parece até prioridade do O'Malley, ele tratou de lançar um vídeo treinando defesa de quedas ainda dentro do vestiário. Na entrevista com o Joe Rogan, Mirab disse que o objetivo era exatamente esse, fazer um cara temido, com pinta de jovem imbatível, parecer um lutador normal, comum. Aí a gente lembra aquela fofoca trazida pelo vizinho, Henri Serrudo, de que o O'Malley tava passando mal no camp, não tava se dando bem com os restes, era quedado e não conseguia levantar. Agora, sobre o Mirab, bicho, esse anão tem que ser estudado, é uma pilha que não acaba. Depois de 25 minutos, o bicho não tava ofegante, tava elétrico, falando pelos cotovelos, cheio de energia. A impressão clara é que se tivesse ali outra luta depois, mais 5 rounds pra ele seria de boa. Aliás, a emoção da conquista somada a tanta energia produziu uma das piores entrevistas pós-luta de todos os tempos. O bicho prolixo abriu o coração, fez alguns monólogos de 2, 3 minutos, respondendo tudo menos o que o Joe Rogan perguntou. Beleza, tudo certo, tem licença poética, campeão do mundo. Aliás, agora temos dois jordianos campeões do mundo. E o país fez festa, tá? Juntaram mais de 10 mil pessoas em praça pública às 7 da matina pra acompanhar o Mirab ao vivo. Só achei um negócio muito estranho. Antes do evento, o agora campeão tava dizendo que não acha justo o Tyroshot pro Marnor Magomedov, privilegiado por ser primo do Habib, blá blá blá. Até abandonou uma entrevista quando perguntado sobre o Russo, mas achei que isso era tudo meio que produção de conteúdo. Só que depois de virar campeão, ele dobrou, quadriplicou a aposta. Dentro do octógono, o Joe Rogan perguntou sobre, ele não curtiu muito e fez um monólogo longo de como gostaria de se aproximar mais do Dona White. Minutos depois, na coletiva de imprensa, foi taxativo. Quero enfrentar Davidson Figueiredo, que foi campeão do mundo. O Mark se vire com o compatriota pioterriano. Mas é aquele negócio, né? O Mar é número 2 do ranking, acabou de vencer o Corey Sam Hagan. O garoto ainda tava lá, presente. Levaram ele da gestão pra Las Vegas. A câmera do UFC focou nele quando o Joe Rogan fez a pergunta. O Joe Rogan foi instruído a perguntar sobre ele. Tá na cara explícito que esse é o próximo passo que a empresa deseja. Assim, pra mim e pra vocês, público brasileiro, não teria o mínimo problema realizar o desejo do Jorgiano, né? Melhor pra nós. Porque o Davidson teria a oportunidade de tentar virar duplo campeão. Bota aí o Mark Cunhão ou com o próprio Sean O'Malley, né? Vê se o americano melhora a defesa de quedas. Mas virando campeão agora, não sendo tão popular assim, ainda com um estilo de jogo que não agrada a todos, vai ser difícil o Merabe ser ouvido. Então vamos ver na próxima rodada como ele se sai contra um espelho. Alguém com um jogo bem parecido e ainda mais jovem. Mas claro, esse é apenas o meu ponto de vista, os meus dois centavos, sobre a luta principal do UFC 306 ontem na esfera de Las Vegas. O que você achou? Você ficou impressionado com a vitória do Merabe Valesvilha? Achou o copo meio cheio pra ele ou o copo meio vazio pro O'Malley? Era o O'Malley que tava mal, não foi ele que foi tão bem. A sua opinião, deixa no comentário aqui embaixo. E por favor, clique na mãozinha positiva antes de fechar o vídeo. Clica no like, dá essa moral pra gente ser recomendado pelo algoritmo do YouTube. Não perde também a outra resenha desse UFC 306 que eu falei sobre o Diego Lopes e o Brian Ortega. O link tá aqui do lado, é só clicar e conferir. E esteja com a gente amanhã, uma hora da tarde, ao vivo, aqui no YouTube do Seixo Round, pra acompanhar o podcast comigo, com o André Azevedo e com o Lucas Carrano. Vamos embalar todo esse glorioso UFC note. Beleza? Um grande abraço a todos. Obrigado pela audiência de sempre. E até amanhã.